Aranha, eu não vou deixar você levar meus tentáculos! Ah, embora! Eu vou acabar com você! Ah, sai daqui, ô motorista! Eu vou acabar com você, Aranha! E você não vai deixar eu fazer o meu projeto, é? Se você não deixar, eu vou te abraçar com esses tentáculos e vou te explodir como... Explode um inseto, tipo uma formiga! Eu não vou deixar você... Eu não vou deixar você acabar com a cidade, Octopus! Volta aqui! Toma! Essas seus tentáculos não servem pra... Nossa Senhora! Ai, caramba! Minha tia, me ajuda, moça! Cadê ele? Nossa, os tentáculos... Ele pulou muito alto com esse pulo! Uou! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Vai aí! Você pulou muito alto com seus tentáculos! Toma aqui, Octopus! Toma! Ai, meu óculos! Ai, meu óculos, Juliana! Toma! Toma aqui! Vai ver o poder... Vai ver o poder do tacão de beisebol! Uou! Ele tem... Nossa, esses tentáculos... Eu precisava dar a ajuda de alguém pra conseguir derrotar ele! Ele tá muito forte! Toma! Covarde! Vai chamar outro alguém, né? Eu preciso recuperar o chip inibidor que tá atrás... Nossa! Doutor Octopus, não é você! Esse não é você! As garras estão controlando o seu cérebro! Sim, as garras... As garras querem pegar a tia May! Ai, toma! Mas você não pode obedecer as garras! As garras que devem te obedecer! Toma! E as garras? Eu quero que as garras me obedeçam e te acertem a sua cabeça! Essa cabeça de coco! Você não vai conseguir me derrotar, Octopus! Ninguém vai vir te ajudar! Ai, tomara que alguém venha me ajudar, porque sozinho vai ser impossível te derrotar! Eu precisava da ajuda da Ravena! Toma! Toma aqui! Toma! Ai, minha cabeça! Ai, pai, para! Toma! Isso! Ninguém vai vir te ajudar! Ninguém vai vir te ajudar! Droga, droga, droga! Ai, será que eu vou precisar de ajuda? Cadê a minha ajuda? Calma, eu vou ligar pra torrido jovem chipmais! Calma aqui, bruxa! Calma, o que que tá acontecendo aqui? Toma! 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 Finalmente, Ravena! Ai! Toma! Toma! Seu! Ai! Bate nele, Ravena! Ele te bateu! Ele é machista! Vai, Ravena! Desculpa! 5 contra 2! 5 contra 2! 5 contra 2! Não, peraí! A gente precisa de algo mais forte! Caiu! Vem cá, ó! Vai, Ravena! Detona ele com sua bazuca, Ravena! Vai! Eu vou conseguir! É agora, hein? Eu tô batendo inocente! Ravena, eu tô junto! Ai, meu Deus! Eu sou fraco contra fogo! Kitson, eu consegui! O que que tava acontecendo aqui, meu Deus? Como você tá, Homem-Aranha? Bem feito, doutor Octopus! Agora você vai pagar pelo que tudo você fez, seu vacilão! Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brick Games! E nessa aventura de hoje, nós já começamos com uma batalha épica entre o Homem-Aranha e o Doutor Octopus! Ele é o meu vilão preferido do Homem-Aranha! Quero dizer, meu vilão preferido do Homem-Aranha é o Venom! Ele é o segundo preferido! Bom, já vai deixando o seu joinha e acompanha essa aventura até o final, porque eu fiquei sabendo que o Homem-Aranha vai ter um encontro super romântico com a Ravena! Bora ver isso daí, bora ver se vai dar namoro, né? E aí, aí, Ravena! Muito obrigado pela sua ajuda! É isso, imagina! Eu fiz isso com todo o prazer do mundo! Ai, peraí, deixa eu guardar isso aqui no meu bolso! Ai, pronto! Nossa, o seu bolso é bem grande, Ravena, pra guardar essa bazuca! Ai, cabe muita coisa aqui! Sério? É porque você é uma bruxinha, uma... Olha! Vamos ver se o médico vai... Ih, o médico tá rindo do paciente! Sou eu que tô rindo, otário! Olha, olha... Doutor Octopus! Toma! Ah, ele tá vivo! Toma! 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 Deixa eu pegar a minha arma! Ai, meu Deus! Ai! Vou trocar o L. Toma! Ai, meu Deus! Vou entrar pra dentro do esgoto! Ai, agora ele sumiu! Ai, meu Deus! Mas vamos sair daqui antes que ele aparece logo, né? É verdade! Vamos dar uma corrida aqui, Ravena, pra gente meter a fuga dele! Eu tenho um esconderijo secreto logo ali naquela esquina da frente ali! Tem um amigo meu que se chama Pato Marcelo Rossi! Ele vive por ali e ele com certeza vai ajudar a gente no nosso lance! Caramba, eu adoro esconderijos! Sério? É, eu também gosto de esconderijos e bases secretas! Porque daí eu posso me esconder dos meus vilões! Já que eu sou o Homem-Aranha! Nunca bato e sempre apanha! Ai, agora cadê? Cadê a porta do meu esconderijo? Caramba, ele é tão escondido que nem você tá achando, hein? Achei! Oxe! Mara, aqui! E aí, você... Caramba! Calma, Ravena! Eu perdi meu esconderijo! Não, a gente vai achar! Não, calma, vamos achar meu esconderijo! Calma aí! Ele é bem escondidinho, deixa eu ver se é por aqui! E mais pra frente! Mais pra frente! Quase que eu caí no limbo aqui! Calma aí! Calma aí um minuto! Pato, 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 Pato! Pato, Marseolo, Rossi! Esse patinho é um pouco louco! Tá, Pato, 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 Pato! Ela me ajudou a derrotar o Dr. Greenpeace, pelo amor de Deus. Ah, eu também acho. Paz e amor. Ah, tomei, rapaz. Greenpeace, olha com esse papinho pra mim. Eu sou empívoro, como eu mato. Mas que pato ignorante, pessoal. Não, Greenpeace é pra cuidar de animal, né? Tá, Pato Marcelo Rossi, a gente vai precisar ficar um pouquinho aqui nesse seu esconderijo pra gente meio que despistar o nosso inimigo que é o Doutor Octopus, beleza? A gente pode ficar por aqui enquanto você trabalha? Tá, tá bom, vocês podem ficar por aqui. Ah, puta queira. O pato, ele tem aquele problema. A síndrome de Turrê. Nossa senhora, Ravena, você viu que o pato ele é muito danadinho e ele ficou falando... Eu achei ele muito louco. Eu acho que ele deve tomar uns remedinhos assim pra cabeça. É, eu também acho. E vocês, o que vocês acham? Será que esse pato é meio bitolinha da cabeça? Eu acho que sim, esse é meu palpite. Tá, Ravena, agora é o seguinte. Eu te acho muito bonita. Eu queria saber se, sei lá, a gente trabalha há tanto tempo aí sendo super-herói, salvando a cidade juntos e vai que rola um lance. Ai, mas eu sempre achei que você fosse afim da Alerquina, né? Porque tem vários vídeos de vocês juntos e nunca pensei que você fosse afim de mim. Ah, é, então. É que aqui, mais ou menos, cada vídeo é... É tipo uma história separada, entendeu? Então, assim, enfim. Os outros vídeos, foi um lance que eu tava tendo com a Alerquina, assim, mas é um lance de amizade, entendeu? A gente não tem nada sério, assim. Ah, entendi, entendi. É. Nossa, é que... Ah, não sei, deixa eu pensar. Ai, mas eu sou tão magrelo e sem graça, mas... Galera, o Homem-Aranha é super musculoso. Olha pra ele, mano. O cara malha dia e noite e derrota inimigos super-poderosos. E não é o suficiente pra ela. Ah, eu quero só ver o que essa Ravena roxinha vai falar. Ah, mas eu pensei bem aqui. A gente pode se conhecer melhor, né? Quem sabe? Eu tenho chance! Eba, finalmente eu fui notado! Tá bom. Olha só, Ravena. Pra onde você gostaria de ir pra gente fazer um encontro romântico? Um encontro romântico? Ai... Eu acho que num restaurante, assim... Já sei, num restaurante de comida japonesa. Caramba, eu amo! Irra, vamos pegar esse áudio aqui. Tia May, me dá licença. O Peter Parker... Ai! O Siren Head, Ravena, entra aqui logo! Tô indo! Ai, meu Deus! Anda, Ravena! Ai, galerinha! Credo! Vamos aqui, miscaro! Atropela aí, levanta pela aí, Siren Head. Toma, Siren Head! Nossa, que loucura! Pessoal, vocês viram o Siren Head no meio do nada! Irra! Chegamos, Ravena, no nosso restaurante! Nossa, mas esse daqui é o restaurante mais caro da cidade! Mais badalado! Eu amo esse lugar! Sim, Ravena, então... Caramba, velho! Eu quero te dar um beijo nesse exato momento, agora! Me dá um beijinho! Irra! Perdi meu bebê! Irra! Eu era tão idiota! Galera, parece que o Homem-Aranha e a Ravena agora vão aproveitar ali o seu encontro romântico! Então, bora deixar eles com uma mais privacidade, né? Vai que eles querem conversar ali sobre o seu relacionamento! Enfim, vai deixando seu like, se inscreve no canal! Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira aí! Nós derrotamos inimigos e eles fizeram amizade! Agora estão no encontro romântico aí, eles dois! E bora deixar essa história rolar! Muito obrigado, até a próxima! Valeu, falou e fui! Tchau, fui!